O Departamento de Estradas e Rodagem do Paraná, DR, interditou a ponte sobre o rio Chupim na PR-566 entre Itapejara do Oeste e Coronel Vivida, para obras de manutenção na cabeceira da ponte dos dois lados. Durante este período, a recomendação de desvio é por Pato Branco, utilizando as rodovias PR-493, PR-916 e BR-158. A ponte sobre o rio Chupim, aqui na PR-566, tem uma extensão de 150 metros. E a empresa responsável pelas obras de restauração optou por bloquear 100% da rodovia por causa da condição aqui no local. Lá daquele outro lado, menos de 200 metros da curva até a ponte. E aqui deste lado onde estamos, são menos de 100 metros, o que geraria riscos muito grandes para a vida dos trabalhadores e também dos usuários da rodovia. Por isso, o bloqueio de 100% da pista. Segundo o engenheiro civil Gabriel Fraporte, da empresa Zuliconstrutura, que fará a restauração, o bloqueio total da rodovia foi necessário para garantir a segurança dos trabalhadores e usuários. A gente vai precisar fazer uma remoção da laje aqui, antes da ponte, imediatamente antes. Então, ela vai ficar com o buraco aberto vários dias seguidos. Então, não é possível a gente fazer a barreira e fechar à noite, né? Ela vai ter que ficar funcionando uma pista por uma semana seguida. Então, para a gente evitar transtorno e qualquer tipo de acidente, porque aqui é um ponto de muito risco, né? Você tem duas curvas imediatamente antes da ponte. Uma das curvas, ela é descendo o morro. Então, a menos de 100 metros, você tem uma curva fechada, sem campo de visão da obra. O que acontece? O pessoal, às vezes, está distraído, não vê sinalização. É muito perigoso, tanto para os funcionários, quanto para os demais usuários da via. A gente trabalhar com meia pista. A ponte vai receber reparos completos com investimentos de R$ 1,1 milhão. A obra está incluída em um contrato de manutenção de oito pontes rodoviárias no Escritório Regional Vale do Chupim da Superintendência Regional Oeste e Sudoeste do Paraná. Um investimento global de R$ 6,766 mil.